Fala pessoal, belezinha? Tudo certinho? Hoje a gente vai continuar estudando funções reais. A gente vai começar falando sobre alguns tipos de classificação de funções. A gente vai falar de função par, função ímpar, vamos falar de funções injetivas, subjetivas, objetivas. Depois nós vamos passar para um estudo de funções compostas, já falar o que é isso. Depois falar sobre o que são funções inversas. Dado uma função, o que é a inversa dessa função? Vai ser uma outra função que vai ter certas propriedades em conjunto com essa função original. Bem, vamos começar. Primeiro, funções pares e funções ímpares. O que é cada uma dessas duas coisas? Se uma função f é uma função par, quer dizer que f de menos x é igual a f de x. Então, se calcular essa f em menos x, vai ser a mesma coisa que calcular f no x. Por exemplo, a função f de x é igual a x² menos 5. Isso é uma função par. Por quê? Porque f de menos x vai ser menos x² menos 5. Só que menos x² é igual a x², porque menos x² vai dar mais. Então, isso é igual a f de x. Simples assim. Já uma função ímpar é uma função... Por exemplo, se g é uma função ímpar, então, g de menos x é igual a menos g de x. Diferente da função par agora, tem esse sinalzinho depois. Um exemplo clássico é a função identidade, g de x igual a x. Óbvio, né? g de x igual a x. g de menos x é menos x, que é menos g de x. Outro exemplo bacana de função ímpar é a função x³. Por quê? Porque menos x³ é igual... Se eu estou com menos na frente, se está um expoente ímpar, o sinal de menos continua. Então, se f de x é igual a x³, então, f de menos x vai ser igual a menos f de x. Menos x³. Simples assim. Tem função que não é nem par, nem ímpar. Por exemplo, a função x menos 3. h de x igual a x menos 3. Por quê? Porque se eu calcular h de menos x, é menos x menos 3. Isso não é nem h de x, nem menos h de x. Isso é uma outra função. Não tem nada a ver com h de x. Então, essa função é nem par, nem ímpar. Outro tipo de classificação que a gente faz em funções é classificá-la sendo, por exemplo, injetiva ou sobrejetiva. Ou, que nós vamos ver também que tem relação com essas duas coisas, bijetiva. O que é cada uma dessas coisas? Uma função é injetiva. Uma função f é injetiva. Se eu tenho f de a igual a f de b, então a tem que ser igual a b. Tá bom? Ou seja, imagens iguais levam ao mesmo elemento do domínio. Se f de a igual a f de b, então se a e b tem que ser iguais para a função ser injetiva. Tá bom? A função sobrejetiva, por outro lado, é aquela que todo mundo no contradomínio dela é imagem de alguém do domínio. Ou seja, o conjunto imagem é igual ao próprio contradomínio da função. E a função é bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva. Isso tem lá suas importâncias, a gente vai discutir só lá na frente. Mas para fixar melhor esse conteúdo, vamos para a lousa ali agora e fazer um exemplo de cada coisinha para a gente entender o que está acontecendo. Beleza? Então, beleza, galera. Tem aqui na lousa a função f de x igual a 3x menos 1 e tem g de x igual a x quadrado. Vamos verificar se as duas, ou pelo menos uma, ou cada uma delas é injetiva ou sobrejetiva. Vamos lembrar que ser injetiva quer dizer o seguinte, eu tenho uma função f, se f de a for igual a f de b, implicar que a é igual a b, então isso aqui quer dizer que ela é injetiva. Isso aqui é injetiva. Vamos verificar se essas funções aqui são injetivas. Vamos lá. Vou pegar 3x menos 1. Então, eu tenho que pegar dois números a e b e fazer f de a igual a f de b e ver o que acontece. f de a é f de a é igual a 3a menos 1. f de b é igual a 3b menos 1. Vou pegar essas duas coisas e vou igualar. f de a é igual a f de b. O que isso vai me levar? Bem, eu posso cancelar o menos 1 dos dois lados, isso vai me levar a 3a igual a 3b. Aqui, de novo, posso cancelar o 3 agora. Cortando o 3 aqui, isso vai me levar em a igual a b. Portanto, f de a é igual a f de b e implicou em a igual a b. Ah, então a f é injetiva. Essa função aqui é injetiva, 3x menos 1. Já a de baixo, vamos dar uma olhadinha. g de a é a ao quadrado. Então, g de a a ao quadrado. E g de b é b ao quadrado, né? Então, g de b igual a b ao quadrado. Eu vou igualar as duas coisas e ver o que ocorre. A ao quadrado é igual a b ao quadrado. Bem, não necessariamente a gente vai ter que a é igual a b, nesse caso. Por quê? Bem, perceba aqui, se a é igual a 2 e b é igual a menos 2, então, a ao quadrado é igual a 4, né? Que é 2 ao quadrado. Que é igual a b ao quadrado. Que é igual a menos 2 ao quadrado. Só que, né? Mais a não é igual a b. Portanto, não ocorre isso. Se não ocorre isso, a função g não é injetiva. Então, a f é injetiva e a g não é injetiva. Vamos verificar agora se as duas ou cada uma delas é sobrejetiva. O que é sobrejetiva? Quer dizer que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Vamos verificar. O contradomínio de cada uma delas é os reais, né? Isso aí é porque é toda função, essa função f e a função g, nós estamos chamando essas funções de reais em reais. Então, o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais. Tem que verificar agora quem que é o conjunto imagem de cada uma delas, né? Quem que é o conjunto imagem da f? O conjunto imagem da f seria os números da forma 3x menos 1 com x sendo os reais. Bem, isso pode ser qualquer número real, né? 3x menos 1 pode ser qualquer número real. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser ímpar, pode ser par, pode ser zero, pode ser um monte de coisa. Pode ser qualquer número real. Então, a imagem da f é o próprio 6 reais. ou seja, é igual ao contradomínio. Então, a f ela é sobre objetiva. Porém, a função g tem uma imagem um pouco mais restrita. Olha, a imagem são todos números x ao quadrado com x sendo números reais. Algum número ao quadrado pode ser negativo? Não pode, né? Nos números reais, o número ao quadrado ele só pode ser positivo ou zero, né? Se for o x for igual a zero, esse número ao quadrado é zero. Zero ao quadrado é zero, né? Então, esse número aqui nunca vai ser negativo. Então, esse conjunto aqui da imagem não são os reais, mas são os reais não negativos, né? Então, aqui. Não é o contodomínio, certo? Não é o contodomínio. Então, a f, sim, ela é subjetiva. A g não é subjetiva. E como a f ela já era injetiva, como a gente viu naquela hora, então, ela é injetiva e subjetiva. Então, a função f, né? 3x menos 1, ela é uma função bijetiva. Já essa função g aqui, ela não é bijetiva, claro que não, porque ela nem é nem injetiva e nem subjetiva. Tem casos, claro, né? que a função pode ser uma coisa e não ser outra, tá? Deixa eu pegar de uma outra caída aqui. Por exemplo, se a gente pegar a função h de x igual a 2 dividido por x. Essa função aqui, ela, a gente pode verificar se ela é injetiva, tá? Olha só. Se eu pegar h de a ser igual a h de b, quer dizer que h de a é igual a 2 sobre a igual a h de b 2 sobre b. Bem, a gente pode cortar o 2 aqui de cada lado, vai ficar 1 sobre a igual a 1 sobre b, portanto, só pode ser a igual a b. h de a igual a h de b implica a igual a b, portanto, a função 2 sobre x ela é injetiva, injetiva, né? Porém, ela claramente não é subjetiva. Por quê? Porque esse número aqui, 2 sobre x, não importa qual x eu coloque aqui embaixo, isso aqui nunca vai dar zero, concorda? Se eu botar um negativo, isso aqui vai dar números negativos, e isso aqui ou vai ser positivo ou negativo e nunca vai dar zero. Portanto, essa função aqui não é sobrejetiva. Portanto, ela é injetiva, mas não é objetiva porque não é sobrejetiva. Tudo bem? Vamos ver agora uns conceitos importantes no estudo de funções, que não são de classificações de funções, como a gente viu agora. Por exemplo, o conceito de raiz de uma função real ou zero de uma função real, mesma coisa. Uma raiz de uma função f é o número x tal que f de x é igual a zero. Ou seja, uma raiz de uma função é o número que você coloca lá que zera essa função. Simples assim. Por exemplo, f de x é igual a x menos 3. A raiz disso é x igual a 3, porque daí 3 menos 3 dá zero. Um outro conceito muito legal e importante de a gente conhecer é o conceito de função composta. Nós temos duas funções e nós vamos poder compor funções com algumas restrições entre elas. Vamos para a lousa de novo e lá a gente vai explicar isso melhor. Tudo bem? Então, vamos pegar essas funções aqui. Eu tenho a função f que está definida em a para b e uma função g definida no conjunto c com o condomínio sendo d de forma que a imagem de f que está contida em b está contida em c também. Vamos fazer um esquema para ficar isso mais simples para a gente. Eu tenho um conjunto a então vou botar aqui o conjunto a e tenho o conjunto b eu tenho o conjunto c que engloba o b então eu vou fazer assim o conjunto c está aqui e o conjunto b está aqui e eu tenho as funções a função f vai de a para b então a função f ela vai de a até b essa é a função f e a função g ela vai de c para d vai de c para d cadê ah, não está acordando, né? ela vai de c para d essa é a função g então percebe que eu posso calcular g de elementos de b que o b está dentro de c vamos pegar um númerozinho aqui por exemplo o número x e a f vai levar esse então o número f de x por sua vez a função g pode pegar o f de x vamos botar esse pontinho mais para cá no meio do caminho e ela vai levar então num outro pontinho que é o pontinho g desse elemento g de f de x né? eu posso pegar esse caminho todo então e encurtar ele né? eu posso pegar daqui então direto pegar esse pontinho daqui mesmo direto o x né? e levar direto aqui no f de x e quando a gente faz isso nós estamos compondo as funções f e g isso aqui a g de f de x a gente vai chamar de g bola f tá? escrever assim olha só essa função g bola f e a gente vai falar g bola f para a função composta de g de f desse jeito tá? no sentido que g bola f de x é igual a g de f de x né? então compor função é fazer esse caminho aqui direto sem desapassar de uma pra outra eu escrevo direto tem uma função que vai de a e vai até d essa função chamada de g bola f tá legal? tem que ter essa restrição aqui porque senão pode dar algum problema vamos ver algum exemplo para a gente entender melhor e ver por que isso aqui é importante beleza? então essas são as funções do exemplo f de x igual a raiz de x mais 1 e g de x igual a x menos 3 se nós formos compor por exemplo g bola f g bola f de x como nós vimos agora isso é g de f de x vamos escrever isso com calma então f de x é raiz de x mais 1 então isso aqui é g de f de x que é raiz de x mais 1 a função g pega esse elemento de dentro e subtrai 3 dele o elemento de dentro aqui é raiz de x mais 1 então g bola f de x é g de raiz de x mais 1 então vai ser raiz de x mais 1 menos 3 raiz de x mais 1 menos 3 essa é a função g bola f a função composta de g com f se nós tentarmos fazer ao contrário f bola g o que será que vai acontecer? vamos tentar f bola g f bola g de x então tem que ser f de g de x que g bola f é g de f f bola g é f de g então f de g de x a função g de x pega o x e subtrai 3 então vai ficar f de x menos 3 a função f pega o número soma 1 e tira a raiz disso então f de x menos 3 vai ser raiz de x menos 3 mais 1 vamos botar aqui com calma x menos 3 mais 1 x menos 3 mais 1 é x menos 2 então isso aqui é raiz de x menos 2 e isso pessoal vai me dar um pequeno problema por que aqui eu não teria nenhum problema e aqui tem pelo seguinte motivo perceba que aqui eu posso ter um número raiz de um número qualquer qualquer positivo porque raiz de um número negativo eu não posso ter posso ter raiz igual a 0 ou raiz de 0 ou raiz de um número positivo raiz negativo eu não posso ter nos números reais então como eu estou pegando qualquer número aqui maior tem que pegar um número maior que menos 1 maior ou igual a menos 1 isso aqui vai funcionar se eu pegar aqui um número maior ou igual a menos 1 aqui vai dar um número tranquilo tudo bem porque a função aqui f já estava definida em números maiores ou iguais a menos 1 aqui causa um problema porque olha só eu posso calcular por exemplo olha só posso calcular por exemplo aqui g de x igual a x menos 3 eu posso calcular g de g de 1 não posso g de 1 eu posso g de 1 é 1 menos 3 que é menos 2 tudo bem então quem seria f bola g de 1 f bola g de 1 é raiz de 1 menos 2 que é raiz de menos 1 não posso fazer isso então aqui eu posso ter uma coisa tranquila no começo que vai levar um problema no final então o problema aqui vai causar na composta f com g na g com f tudo certo tudo tranquilo beleza e função inversa o que é função inversa a gente comentou que ia falar disso chegou o momento ó com bem a função f definida de a em b ou seja no esqueminha eu tenho um conjunto a e eu tenho um conjunto b e eu tenho a função f que vai então pegar um número qualquer aqui e vai levar um número qualquer aqui ou seja vai fazer esse caminho aqui essa é a função f em azul vai pegar um número x aqui por exemplo e levar um número f de x a inversa da f é uma função g se a f é de a para b a g que é a inversa é a b para a e o caminho dela vai ser então pegar esse número f levar de volta no x tá essa função g a gente costuma chamar de f inversa com esse símbolo f elevado a menos 1 tá então se a azul aqui era f a f inversa faz o caminho de volta tá em outras palavras a inversa desfaz o que a função fez né a função f pegou o x e já chamou no f de x a função inversa é pegar f de x e levar no x de novo ela faz bagunça f inversa mas não vou limpar essa bagunça de novo e voltar para o estado inicial e claro né se f tem f inversa como inversa a inversa da inversa é a própria função f inversa inversa é a f porque se eu tenho f de x e levo em x a função f pega o x e leva no f de x de novo ou seja ela é inversa da f inversa tranquilo fica claro aqui que se eu compor a f com a f inversa ou vice-versa compor a f inversa com a f isso vai dar a função identidade ou seja se eu pegar a função composta das duas e calcular em x vai dar o próprio x porque é fácil perceber né se eu pego um x pega pela f e leva no f de x a composta vai pegar então agora esse f de x e levar no outro elemento e qual o elemento dele é o x de volta e compor aqui a mesma coisa ao contrário se eu pegar a f inversa e compor com a f eu vou levar no mesmo elemento de novo então a função inversa eu compor uma com a outra ela vai dar sempre a função identidade se eu tenho por exemplo a função sei lá f de x igual a 2x menos 4 quem que é a inversa dessa função quem que vai ser a função que eu vou fazer o papel de volta para dar a identidade como é que calculo isso eu faço o seguinte f de x igual a 2x menos 4 que é igual a y então agora eu vou querer aqui era y em função de x vou escrever agora x em função de y então eu vou ter que 2x passo menos 4 para cá é igual a y mais 4 agora eu posso dividir isso por 2 portanto eu tenho x igual a y mais 4 sobre 2 e isso é a f inversa de y que é igual a função de y mas claro eu posso escrever isso sem problemas como assim f inversa de x é igual a x mais 4 sobre 2 se a minha f é 2x menos 4 a inversa é x mais 4 sobre 2 por que eu posso colocar x aqui e x aqui porque tanto faz na verdade a letra que eu estou usando pode ter a variável f de x f de a f de z f de y f de qualquer coisa vai ser duas vezes qualquer coisa menos 4 então aqui é uma coisa f inversa de alguma coisa é alguma coisa mais 4 sobre 2 aqui alguma coisa era y aqui alguma coisa era x podia ser a cara do cebolinha aqui embaixo ia ser cebolinha mais 4 sobre 2 tanto faz aliás como exercício você pode pegar e compor essas duas funções aqui e verificar que vai dar x faz como exercício é bacana para treinar um pouquinho a mente e essa ideia de composição de funções e funções inversas você já treina uma coisa com a outra e já sai bem preparado do assunto vamos agora falar sobre funções crescentes decrescentes e pontos de máximo e mínimo que é o nosso último tópico então vamos olhar primeiro para esse gráfico aqui de cima a função está desenhada não importa que função que ela é vou chamar esse gráfico da função f f de x o que aconteceu nesse gráfico essa função começou aqui ela veio decrescendo percebe isso ela está decrescendo decrescendo está caindo o desenho dela a partir do certo momento ela chega num ponto e começa a subir começa a crescer intuitivamente a gente vai perceber então que para valores de x vou botar que esse número aqui seja um número vou dar um númerozinho ver aqui x0 a partir a partir de números menores que x0 para trás a imagem dele pegar um número qualquer aqui a imagem dele está diminuindo a medida que eu estou aumentando o meu número que eu venho para a direita aqui estou aumentando o meu número x se eu pego o número aqui a imagem está sempre com o que é menor talvez quando para cá no x essa imagem está menor então nesse intervalo aqui o número daqui menores que x0 para trás esses números são as imagens para que a função esteja decrescente quando eu chego para números maiores que x0 para cá a função passa a ser crescente eu pego o número aqui a imagem está aqui embaixo se eu ando mais para cá a imagem agora está um pouco mais para cima se eu ando mais para cá então já está na parte de cima do eixo para cá está ficando maior ainda ou seja dessa parte de x0 para cá a função é crescente essa parte de x0 para trás a função é decrescente e no x0 o x0 é um ponto de mínimo valor por quê? porque ninguém tem a imagem a imagem do x0 vou botar aqui uma outra coisa aqui o x0 está aqui a imagem dele está aqui ninguém a função nunca tem um valor menor que f de x0 então x0 é chamado de ponto de mínimo e f de x0 é o valor mínimo da função está legal? ou seja sempre que eu tenho a função está no intervalo que ele é decrescente e passa a ser crescente passou por um ponto de mínimo já no caso aqui de baixo a gente vai dizer deixa eu botar de novo um numerozinho aqui sendo o x0 a função para valores menores que x0 daqui para cá eu tenho que a função está crescendo pelo mesmo motivo aqui e para os maiores que x0 a função está decrescendo ou seja eu estava crescendo aqui eu cheguei em um ponto que eu vou chamar de ponto de máximo x0 e passei a decrescer então o x0 nesse caso é o ponto de máximo e a imagem dele aqui seria o f de x0 é o valor máximo da função então sempre que a função está em um intervalo que ela é crescente e passa a ser decrescente nesse ponto de transição aconteceu o valor máximo da função então o x0 é o ponto de máximo da função tá bom? então aqui sempre que a função está decrescendo e passa a crescer um valor mínimo com um ponto de mínimo e a função está crescendo e passa a decrescer tem um valor máximo no ponto de máximo simples assim mas eu tenho que sempre desenhar o gráfico da função para saber se ela é decrescente ou crescente no intervalo valor de máximo ou de mínimo não a gente vai discutir isso na verdade com o estudo de cada tipo de função como que a gente vai tratar isso mas de maneira geral se eu pegar uma função aqui por exemplo f de x igual a menos 2x mais 1 como é que eu vou fazer eu descobrir se essa função a princípio sem saber o gráfico dela se ela é crescente ou decrescente em algum intervalo eu posso pegar o seguinte se eu pegar um número por exemplo a e número b tal que a seja maior que b o que eu penso com f de a e f de b f de a é igual a menos 2a mais 1 e f de b é menos 2b mais 1 né quem é maior aqui né bem se o a é maior que o b então menos 2a é menor que menos 2b então se eu somar 1 aqui não vai importar quer dizer que f de b vai ser maior que f de a ou seja se eu peguei andei se eu estava no b andei para a direita cheguei no a a imagem caiu essa função é decrescente e essa função é decrescente sempre né ou seja ela não vai ter nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo o gráfico dela é uma reta que vai sempre caindo nós vamos estudar isso com mais calma no próximo assunto que é funções polinomiais de primeiro grau e segundo grau isso aqui por exemplo é um exemplo de função polinomial de primeiro grau tá e o gráfico sempre com uma reta a gente vai estudar isso com mais calma beleza e é isso aí galera obrigado pelo tempo de vocês em ver o vídeo tá esse era o o que eu queria falar para vocês hoje completando o assunto de funções reais em geral tá nos próximos vídeos nós vamos tratar agora de tipos de funções específicas tudo bem eu espero vocês nos próximos vídeos e vamos nos falando hein até mais galera valeu tchau 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 Obrigado.